Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Bonetti, sou professor do Núcleo de Música da Prefeitura de Barueri, e na aula de hoje eu queria mostrar como toca a introdução de uma música chamada Chorinho para Ele, do Hermeto Pascual. São só quatro compassos, bem curtinho, mas tem bastante coisa para a gente falar. Os acordes vão ser os seguintes, a gente vai começar com um Fá com sétima e nona, Fá com sétima menor e nona, que vai ser tocado da seguinte maneira, né? Que é dedo dois, dedo um, dedo três, dedo quatro, começando na casa oito. Logo na sequência, a gente vai para um si bemol com sétima menor e décima terceira. Os diagramas vão estar aí na tela, né? Daí o si bemol vai ser dedo um, corda seis, casa seis, dedo dois, corda quatro, casa seis, dedo três, corda três, casa sete, e dedo quatro, corda dois, casa oito. Depois a gente vai ver que os padrões vão só se repetir. A gente vai fazer o Mi bemol com sétima menor e nona, que ele vai ser igual ao Fá que a gente acabou de fazer, só que duas casas para trás. Depois o Lá bemol com sétima menor e nona, vai ser exatamente igual ao Si bemol, só que duas casas para trás. Depois mais um, que vai ser o Ré bemol, com sétima menor e nona, vai ser igual ao Fá ou ao Mi bemol, só que é a partir da casa quatro. Depois você vai para o Dó com sétima menor e nona, que é só trazer ele uma casa para trás e resolvendo no Fá maior com sexta, que a gente vai fazer dessa forma. Vai ser casa um aqui na sexta corda, aí a quarta corda solta, depois casa dois na corda três e casa um na corda dois. Tem várias digitações mais possíveis, né? Pode ser dessa maneira, dedo um, três e dois, ou dessa maneira, dedo dois, quatro e três, como for mais confortável para vocês. A levada da mão direita vai ser isso aqui, né? Polegar e duas vezes indicador médio anelar. Como exemplo vai estar aqui. É interessante pensar que o ritmo do último acorde desse Fá com sexta é uma convenção rítmica, então a gente vai fazer exatamente igual a parte rítmica da melodia, que vai ser isso aqui, né? Uma longa e uma curta. Para quem já lê música e já está mais familiarizado com as figuras rítmicas, é uma colcheia pontuada e uma semicolcheia, né? Então, vamos para a melodia. A melodia vai ser basicamente uma transcrição desses acordes. O que eu quero dizer com isso? A gente vai tocar basicamente todos, com exceção de um dos acordes, a gente vai tocar sempre fundamental, segunda, terça e quinta. Fundamental, segunda maior, terça maior, quinta justa. Primeiro começando em Fá, que é o primeiro acorde. Então vai ser aqui, ó. Fá, Ná, casa oito. Então, Fá, Sol, Lá, Dó. Fundamental, segunda, terça, quinta. Foi para o próximo acorde, né? Começou no Fá, foi para o Si bemol. Então, o Si bemol está aqui. Fundamental, segunda, terça e quinta, que vão ser as notas. Si bemol, Dó, Ré, Fá. Próximo acorde, Mi bemol. Então, mesma coisa aqui. Mi bemol, fundamental, segunda, terça e quinta. Notas. Mi bemol, Fá, Sol, Si bemol. Depois, o próximo acorde é Lá bemol, certo? Então, a gente vai fazer a mesma história. Lá bemol, Si bemol, Dó, Mi bemol. Fundamental, segunda, terça e quinta. Aqui é a única parte que muda. Quando a gente chega no Ré bemol, aqui nesse acorde, a gente vai fazer o arpejo do agudo para o grave, que vai ser o seguinte. Ré bemol, Lá bemol, Fá, Ré bemol. Como que é um jeito fácil de pensar nele? Se você fosse tocar o acorde maior nesse shape, né? Que é um shape muito comum, é como se ele tivesse só a parte aguda do acorde, certo? Então, beleza. E aí, chegou no penúltimo acorde, que é o Dó, vai fazer o mesmo, voltando para o mesmo padrão. Então, fundamental, segunda maior, terça maior, quinta justa. Dó, Ré, Mi, Sol. E para acabar, a gente vai fazer a nota Fá, que é a fundamental naquele ritmo que eu tinha falado, né? De colcheia, pontuado, semicolcheia. Uma coisa interessante de notar é que o padrão, ele meio que se repete por muitas coisas, né? Então, por exemplo, ele vai ter sempre esse padrão de dedo 2, dedo 4, dedo 1, dedo 4. Aí depois muda uma corda para baixo, a mesma coisa. Dedo 2, 4, 1, 4. Aqui muda, vai mudar para 1, 3, 1, 4. Por que que muda? Porque a afinação do instrumento é em quarta, 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 terça. E depois quarta de novo. Justamente porque a afinação do instrumento muda dessa corda, né? Corda 3 para 2, a gente vai ter que mudar o nosso padrão. Então, depois, continuando, volta para aquele padrão inicial, que vai ser de 2, 4, 1, 4. É o mesmo padrão, só que o quê? Uma casa para frente. Daí a gente já falou daquela outra digitação, né? Do Ré bemol. E aí termina no Dó, com a mesma digitação do começo. 2, 4, 1, 4. Só que agora, começando aqui a partir da casa 10. Então, fazer uma vez mais rápido. É isso. Vou fazer uma vez agora para vocês a melodia e a harmonia junto. Para vocês entenderem como é que vai funcionar os dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, recomendo muito que vocês ouçam algumas versões dessa música. Só procurar aqui no YouTube mesmo. Chorinho para ele, Amito Pascual. E a gente segue conversando em breve. Então, fiquem bem. Oficinas e Arte Venha fazer parte. Oficinas e Arte